salve salve galera raiz game na área com mais um vídeo para vocês hoje a gente vai fazer uma viagenzinha aí né ou tentar fazer a gameplay completa vamos ver se a gente vai conseguir aí a gente vai rodar aí com dois mod muito top aí mais o mapa rc né mapa rc dispensa comentários mapinha top para caramba aí a gente vai fazer uma viagenzinha no mapa rc a gente tá com o titã titã galera da equipe rlm moldes né que lá do mamute lá titãzinho foi atualizado aí para um ponto 38 a gente vai fazer uma viagem com ele vou liberar a tela do game aí para vocês bichão já tá estacionada aí marotão galera fiquem ligados no ronco desse caminhão em se você não conhece esse mod na descrição do vídeo aí eu vou tá deixando o link do vídeo né do mamute lá falando sobre a atualização e ele também apresenta o mod lá e ele explica direitinho lá como que vocês fazem para ver se você tá adquirindo esse mod aí que é muito foda beleza esse titã galera ele é lotado de opcionais aí tem vários chassis várias cabines tem skin tem skin edit já vem com peca de som tá muito foda beleza o baúzão aí galera vai ser no baú aí né que é um reboque que quem interessar aí pode estar adquirindo com o cível 3d na página dele lá nessa é um baúzão antonine você foi encomenda que eu fiz com ele ali né o cível 3d ele trabalha com encomendas então ele tem vários modos lá disponíveis para venda e também se você quiser fazer encomenda de algum modo específico é só chamar ele lá belezinha o mapa né mapa rc como eu disse nós estamos aqui na cidade de cruzeiro do sul é o destino da viagem ele vai ser no benjamin constant não sei se a gente vai conseguir rodar essa viagem toda e até porque né heitor está dormindo mas ele pode acordar então a gente pode ter que parar a gameplay um pouco antes aí mas aí a gente continua depois numa live ou em um outro vídeo são 365 quilômetros aí a gente tá na madeireira aqui né a gente vai pegar uma carguinha aqui a gente vai levar lá para benjamin constant tá ok então é isso aí espero que vocês curtam o vídeo né mano é uma gameplayzinha rápida aí é só para a gente poder passar o tempo aí até da noite da hora da gente fazer a nossa live né não lembrando que hoje é sexta-feira né amigão e hoje é dia da zoeira hoje é dia de live hoje é dia de ets hoje é dia de the hunter então quem quiser jogar com nós mais tarde aí tá ligado por volta de umas 21 22 horas aí a gente deve estar em live aí no canal beleza então é isso aí galera espero que vocês curtam a gameplay rádio game valeu eu fui fiquem com a gameplay lembrando que o link aí do caminhão vai estar na descrição do vídeo para quem se vai se interessar em comprá-lo beleza direcionado lá para o canal do mamute manda um salve para o mamute valeu mamute a nós estamos junto parabéns aí mano pela update do mod aí tá muito foda mais uma vez aí né mano honrando o compromisso foda bagaraz é o cara valeu falou bora lá galera vamos rodar chega de falar e a nós raiz e que me valeu porque todos com deus e eu fui valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Calculando uma nova rota. Tchau, tchau. Siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Siga em frente. Mantenha-se à direita. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Siga em frente. Vire à direita. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.